Você poderia ter caprichado menos um beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá onde está E o que eu dei pra você? De tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir e não é cafeína É culpa da morena, o beijo da morena Se na balada eu zerar e não faltou esquema É culpa da morena, o beijo da morena Se eu não conseguir dormir e não é cafeína É culpa da morena, o beijo da morena Se na balada eu zerar e não faltou esquema É culpa da morena, o beijo da morena Se eu não conseguir dormir e não conseguir dormir e não faltou esquema